Salve galera! Trazendo para vocês aqui a atualização do Red Dead e também o traje do mês, que já vai aqui no armeiro vamos ver o catálogo aqui o revolver não tem promoção, a promoção está só nos riffs não Sr. Willen rolinbrock e o carcano, são 246 o rolinbrock e 273 o carcano lembrando que precisa de level, a não ser que você queira comprar, aqui não dá para comprar no Ouro né a escopeta também não temos em promoção e a munição regular de revólver todas as munições estão com desconto aí temos aqui uma peça do traje, a gente já vai montar ele vai lá no estábulo agora na loja clandestina o que que tem de desconto Willen vamos dar uma olhada no estábulo veículos com desconto a carroça de apreensão está com desconto de 875 por 612 tudo indica então que a profissão do mês é o caçador de recompensa as estampas também estão com desconto agora a gente vai aqui no armazém e resgatar o traje do mês traje masculino o que que aconteceu é um bom dia provisões enlatados não tem desconto comida fresca não tem desconto produtos secos também não tem desconto bebidas também não tem desconto e tabacos também não tem desconto também não tem desconto tônico também não tem desconto a munição nós já vimos caça e pesca produtos secos não tem desconto produtos secos não tem desconto produtos secos não tem desconto e agora a gente vai para roupa vamos montar o traje aqui chapéus todos com oferta inclusive o da nazar chapéu que está de graça é o inxman é o inxman que está bem popular é a lista números 7 los dos senhos encontrando o chapéu bonita casaco não tem vamos dar uma olhada aqui não tem nenhum casaco não temos casaco, já viu ali também não tem poncho, vamos pra camisa é a camisa cerolão se você não conseguir resgatar por causa do level é só mudar para o ouro também não vai gastar nada aí adquirido a camisa cerolão o próximo é o colete valdez é o de número 5 também no ouro por você não ter level, estão vendo aí que eu não tenho level agora a gente vai para a calça a calça é a bandito é a de número 16 vai resgatar aqui com nada de ouro bota, as botas estão em oferta é a bota Hardie é a de número 5 e vamos para os acessórios chaparreira chaparreira não temos luvas temos uma luva em oferta aqui trabalhador é a de número 8 é a de número 8 é a dovas trabalhador bandana temos a bandana estampada suspensórios é a de número 10 acessório de pescoço não vai ter porque já teve a bandana Suspensórios Também não Espora Também não temos espora Se eu não me engano Essa bota não dá pra colocar espora mesmo Vamos ali tirar esse casaco Que não é Aí o traje é esse Cadê a bandana Bandana Agora a gente vai aqui no armamento Meira e pega As cartucheiras que estão de graça Gostei do traje Bonito né Mas já vai pra ilha daqui a pouco Cadê É a de número 7 Aí esse é o traje Vamos lá no corda roupa Desculpe aí Aí esse é o traje Do mês De maio Masculino Vamos salvar ele aqui A rockstar aceitar o nome Traje demais Agora vamos lá no Esse traje me agradou muito Eu gostei Moonshine Moonshine Toca com Moonshine Inframável Em promoção Munição sedativa da Heart Em promoção E vai ali Agora no Na loja clandestina Lembrando que é Nazar Tá com os chapéus Também desconto E aí E aí E aí E aí E aí bolhadeiras em desconto, dinamite, faca de arremesso, machadinha, tomahawk machadinha de caçador, tomahawk antigo tudo com desconto aqui e com certeza pelo traje, pelo desconto dos trajes do caçador de recompensa vai ser o caçador de recompensa o ofício do mês, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente valeu